Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link na descrição é o da Binance Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você tem aí 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então bora lá pessoal, especialistas aí estão falando o quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Não, quão bom e maravilhoso é que as leis para o Bitcoin sejam implementadas. Recentemente a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, aprovou as regras definidas pela PL Patati Patatá de Flávio Arns, do partido Podemos, que tem, enfim, que tramitam de forma conjunta e que pedem a regulamentação do Bitcoin e das criptomoedas no Brasil. Bom, daí o resto do texto aqui é o quanto eles acham bonito, não o pessoal do Coentelegrafo aqui, não o quanto o Cássio Gusson acha bonita essa regulamentação toda, mas o quanto os políticos acham isso bonito. E a questão é, quem está trabalhando com criptomoedas busca o distanciamento do Estado, busca a descentralização. Então, peraí, se o Estado está, se as pessoas estão tentando se afastar do Estado e o Estado em si é composto por representantes que visam cumprir a vontade daqueles que os elegeram, que cargas d'água eles estão fazendo propondo leis para a regulamentação de Bitcoin e criptomoedas? Mas isso não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você forçar alguém a namorar com você. É a mesma coisa, é o que o Estado está fazendo. A pessoa fala assim, eu não quero namorar com você. Ah, você não quer namorar? Mas o nosso casamento é domingão, hein? Como assim? Como assim, casamento? Você não quer namorar? Como que você quer casamento? É, então, mas só para te avisar, se você não casar e você tiver bens no seu nome, eu vou confiscar seus bens. Opa! E sem contar o fato de que existe toda aquela jogadinha, que o meu amigo Temístico Toclis foi que me explicou aí, né? Que eles têm uma forma de considerar os criptoativos, dependendo da maneira como você transacionar, como lavagem de dinheiro e ocultação de capitais. Então, não vai ser só a questão de sonegação de impostos. Vai ser sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e ocultação de capital, tudo isso. Então, nós estamos diante de um risco tremendo. Imagina só, você está transacionando lá, cripto, ah, comprei R$100 aqui em criptomoedas e tal, olha só que legal, né? Até que, enfim, estou me livrando aí do Estado, né? Ou até, igual eu falei no outro material aqui. Olha, a pessoa, ela realizou algum tipo de serviço e em troca recebeu pagamento em ativos digitais. Então, que sentido há? Espera aí, ela não usou nada do Estado. Ela pagou energia elétrica e não só energia elétrica, há um belo imposto ainda em cima da energia elétrica para manter o computador ligado. Ela comprou o computador para editar e, adivinha, o computador, ela pagou um baita imposto. O computador é para custar R$3.000, mas porque ela pagou com o imposto, ela gastou R$5.000 no mesmo computador. Então, ela já pagou tudo que ela devia pagar em imposto. Daí, se ela tem um salário, se ela consegue fazer um trabalho freelancer, alguma coisa aí, ganhar R$10.000 no mês, R$20.000. Que cargas d'água ela tem que pagar de imposto? Se o Estado nada proveu a ela. Ah, mas o Estado provê saúde, segurança, transporte, educação, tem o salário dos políticos e funcionários públicos e tudo mais. Cara, eu prefiro tudo isso daí privado. Ah, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Não tem dinheiro para pagar porque tem os sanguessugas sugando dinheiro de todo mundo. E eu vou te dizer mais. Se você ainda precisar desse serviço, você vai tomar um chute nas bolas. Porque você vai perceber o quão ruim tais serviços são. Essa é a verdade. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais. E até mais. Vamos lá.